Muito bem, de volta com o TVC Agora e neste bloco, pulseira de prata que traz as ocorrências policiais. Veja só, diariamente nós noticiamos aqui o caos que é o trânsito, né? Principalmente por pessoas que querem desobedecer as leis. É regra, é lei, você não pode conduzir um veículo automotor sem a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Mas, algumas pessoas se acham acima da lei e querem cometer essa infração. Foi o que aconteceu com o militar do Exército aqui em Três Lagos, que foi flagrado por agentes municipais de trânsito, pilotando uma motocicleta sem CNH. Ao vivo, direto das ruas, Alfredo Neto. Ei, Alfredo, está difícil esse trânsito, meu amigo. Está difícil, Israel. Cada vez mais complicado o Três Lagos que vem amargando números, recordes de acidentes diariamente. E, dessa vez, hoje, os agentes municipais de trânsito estavam fazendo a fiscalização na área central, quando avistaram a motocicleta no cruzamento da Avenida Antônio Trajano com a rua Monir Tomé. E foi feita ali a abordagem para a averiguação. Durante as buscas ali no banco de dados, já que o mesmo disse que estava sem a CNH, os agentes conseguiram constatar que esse militar estaria com a habilitação caçada. O mesmo foi orientado que seria levado até a delegacia para ser feito o boletim de ocorrência por parte dos agentes municipais de trânsito. E o veículo ficaria recolhido até que uma pessoa habilitada fosse até a delegacia para fazer a retirada. Por se tratar de um militar do Exército Brasileiro, foi necessário o apoio da Polícia Militar, que enviou a rádio-patrulha no local. E o militar foi levado até a delegacia, aonde acompanhou a lavratura do boletim de ocorrência e posteriormente foi liberado. Agora vai ficar aí as multas de trânsito para ele e também para a pessoa habilitada para retirar esse veículo após ser a condução. Infelizmente, trânsito de Tras Lagos que chama a atenção pelos números de acidentes, pelas irregularidades de trânsito. Ontem mesmo, Israel, só para fazer um adentro nesta parte que você puxa para ser levado a indagado, tivemos ontem aproximadamente sete acidentes só no final da tarde e esses acidentes mobilizam as Forças de Segurança, como o Corpo de Bombeiros, SAMU, que às vezes em situações de emergência que precisa socorrer pessoas passando mal, acabam empenhadas e sufocadas com esses números altos de acidentes. Às vezes acidentes que poderiam ser evitáveis se fossem levados em conta aí as regras de trânsito que se é colocado nas autoescolas, principalmente aí na aula de direção defensiva, que mesmo chegando aí numa preferencial, é bom manter a atenção porque muitos não estão respeitando, estão invadindo aí as preferenciais, atravessando os bares, sinais vermelhos, infelizmente está um perigo para quem circula nas ruas de Tras Lagos, Israel.